Sr. Deputado José Pereira Coutinho Obrigado Sr. Presidente, caros colegas, o título da minha intervenção de hoje é o seguinte A grave situação de desemprego e a necessidade de apoio às classes mais vulneráveis, tais como os idosos, deficientes famílias monoparentais, os cuidadores informais, os órfãos, os docentes e os idosos acamados. Os efeitos prolongados da pandemia têm sido extremamente negativos e afetado muitas famílias. Há cada vez mais famílias onde há sempre um membro que está desempregado ou um filho que após conclusão de estudos universitários não consegue há anos um trabalho para poder sobreviver. Isto afeta psicologicamente as famílias e principalmente os jovens e podem levar ao desespero por muitos delas estarem a viver em situações dramáticas. Há muitos casos nas nossas mãos em que o marido e a mulher estão desempregados, como o recente caso do casal de professores universitários que foram despedidos sem justa causa por uma cidade de São José, não obstante terem trabalhado mais de uma década na dita universidade. Esses despedimentos abusivos deviam ser penalizados no âmbito das futuras alterações à lei laboral. O mais grave é que muitas empresas, algumas de má fé, que despediram esses desempregados não emitem os comprovativos de despedimento alegando que deixaram de trabalhar por livre vontade. Sem as declarações de despedimento, os trabalhadores não conseguem obter os subsídios de desemprego, o que é manifestamente injusto. Convém referir que tanto o subsídio de desemprego como o período máximo de concessão, três meses, estão completamente desatualizados. Temos também nas mãos muitos pedidos de jovens licenciados, incluindo licenciados dos estrangeiros que não conseguem um emprego há muito tempo. As famílias desses jovens lutam todos os meses para pagar rendas e amortizações bancárias das habitações e pagamento de despesas com a aquisição de bens essenciais. Nos últimos tempos, recebemos muitas queixas de trabalhadores que exercem funções em algumas concessionárias de jogo, que foram obrigados a desligar das suas funções quando atingem a idade de 60 anos. Incluem-se nelas carpinteiros, eletricistas, canalizadores, segurança, pessoal de limpeza e pessoal de escritório. Essas concessionárias, subsequentemente, fazem o outsourcing desses trabalhos às empresas privadas que, por sua vez, contratam trabalhadores não-residentes para fazerem esses trabalhos. Esta moda de outsourcing está a pegar e até muitos serviços públicos, principalmente os com autonomia administrativa e financeira, começaram a comprar serviços externos às empresas privadas, nomeadamente o IAM e outros, para executar tarefas via trabalhadores não-residentes. As autoridades competentes devem prestar mais atenção a estes abusos, não permitindo o desvio dessas funções para trabalhadores não-residentes. Face aos efeitos da pandemia, sugerimos o urgente acréscimo de mais 10 mil patacas nos cartões eletrônicos de consumo destinados às famílias mais vulneráveis, tais como os idosos, os deficientes, as famílias monoparentais, os cuidadores informais, os órfãos, os acamados e os desempregados. Na função pública, muitos trabalhadores, principalmente da linha de frente, estão desiludidos com o adiamento prolongado da revisão das carreiras, como, por exemplo, dos enfermeiros e médicos dos centros de saúde, a estagnação das promoções por terem atingido o topo das carreiras, nomeadamente o IAM, as injustiças nas atualizações do índice da tabela indiciária, etc. Esses problemas devem ser resolvidos com urgência para motivar os trabalhadores que há muito tempo estão prejudicados. Urge melhorar com urgência a capacidade governativa, elevando-se os diversos níveis de responsabilização, a transparência e a capacidade de resolução dos problemas. Só assim terão os cidadãos melhores dias de vivência em Macau. Muito obrigado.